Seguimos com mais informações pra você, aqui no Jornal Jovem Pan e na próxima quinta-feira, Luiz Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro foi eleito no mês passado e vai ficar no cargo pelos próximos dois anos. Barroso vai suceder a ministra Rosa Weber, que estava no cargo, ou que está ainda no cargo, desde o dia 12 de setembro do ano passado. Weber se aposenta na corte na própria quinta-feira, dias antes de completar setenta e cinco anos. O substituto da ministra no STF ainda não foi definido. Cristiano Vilela, vamos conversar um pouquinho a respeito dessas expectativas, com Barroso chegando à presidência do STF, muito proximamente, como eu trouxe a informação. Na verdade, já quero que você emende, até antes de falar dessas expectativas, do que você acha ou achou dessa gestão de Rosa Weber à frente do cargo. Olha, Lívia, iniciando por Rosa Weber, ela tem um perfil bastante discreto, o que em alguns momentos é bastante positivo. Eu vejo que o perfil técnico do ministro do Supremo Tribunal Federal é algo a ser apreciado. Um ministro, um juiz, de uma forma geral, não deve ter um perfil tão politizado, não deve jogar para a plateia. E aí eu vejo que, nesse sentido, a ministra Rosa Weber, ela foi nessa linha. Talvez, até por conta desse perfil, ela acabou sendo um pouco obscurizada por conta de uma atuação mais politizada, de uma atuação mais midiática de outros colegas. Talvez seja esse, por outro lado, o lado negativo para a gente balancear, através desses dois aspectos, o mandato da presidente Rosa Weber. Mas, de uma forma geral, eu vejo que é um mandato positivo, é uma ministra realmente que tem um histórico de vida e de posições jurídicas muito técnicas e muito importante, muito valiosa. O ministro Barroso, ele tem uma característica de entender que o Supremo Tribunal Federal não precisa ser exclusivamente um aplicador das leis, ou, no caso, um aplicador da Constituição. Mas, ele entende que o Supremo Tribunal Federal pode ter uma postura mais ativa, no sentido de dar uma interpretação de acordo com os anseios da sociedade, com uma visão mais moderna de mundo. Isso, eu, pessoalmente, discordo dessa posição técnica do ministro, e isso, de alguma forma, me preocupa. Eu entendo que a gente só vai poder ter harmonia entre os poderes a hora que cada um estiver no seu quadrado. E o quadrado do judiciário, no meu entendimento, é de ser um cumpridor da lei, cumpridor da Constituição. Fazer leis é com o Legislativo. É interessante, né, Vilela, que Rosa Weber se despede do cargo de presidente do STF, com algumas sinalizações muito fortes para pautas sociais. Ela teve a iniciativa de pautar o julgamento da descriminalização do aborto, nas 12 primeiras semanas, ou nos 3 primeiros meses de gravidez, de forma voluntária, pela mulher. Ela já deu, inclusive, o voto dela favorável nesse julgamento, mas não uma data para que ele seja retomado, depois que o próprio Barroso fez um pedido de destaque. E aí essa discussão segue para o plenário físico do STF. Ela também se engajou muito naquela votação no CNJ, que ainda está acontecendo, me parece que teve um pedido de vista, propondo uma nova política de alternância entre homens e mulheres para ter acesso a promoções em cargos de magistrados de carreira na segunda instância. Ela também teve uma voz muito ativa nessa discussão. Essa ligação dela com essas pautas sociais marcou a gestão dela ou foram sinalizações, estão sendo sinalizações que estão acontecendo mais agora ao final da gestão de Rosa Weber? Olha, Lívia, você tocou num ponto extremamente interessante. Não marcou a gestão Rosa Weber. De uma forma geral, a gestão de Rosa Weber foi uma gestão sem grandes polêmicas, no sentido dela se colocar como sendo a líder, a porta-voz de temas muito polêmicos, temas muito espinhosos. Muitas vezes, quando se teve uma discussão mais polêmica, foi justamente por conta da atuação de outros ministros. O que eu percebo é que agora, na reta final, houve o interesse da ministra de marcar o seu mandato, de marcar a sua trajetória no Supremo Tribunal Federal. O que, de alguma forma, pode até ser respeitável, pode até ser compreensível, mas me chama a atenção daí do ponto de vista negativo, é que em algumas dessas situações, o judiciário acabou se intrometendo em temas que são clássicos do legislativo. Essa questão envolvendo drogas, envolvendo aborto, são temas, por exemplo, a própria questão do marco temporal, são temas clássicos do legislativo. Não haveria que o Supremo Tribunal Federal legislar, entre aspas, sobre esse tipo de tema.